Música Vem quando eu ouvi a senhora me chamar enquanto me abarra Me chamar enquanto me abarra Por minha cabeça não passa mais não Sol, somente o sol, assim pode chamar Assim você vai ser Sol, somente o sol, assim pode chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, pretinha Música Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Preta, preta, pretinha Leita, leita, leitinha Leita, leita, leitinha Leita, leita, leitinha